Flávio Gás final, melhor de 5, primeira partida 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 Obrigado. 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 Mais cinco digamos. 46. Obrigado. 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 Mais um, 47 vasos, 49 vasos, 19 adiando. Mais um, 48 vasos, 40 vasos, 29 vasos, 29 vasos, 20 vasos, 20 vasos. Mais um, 52 vasos. Mais seis. Partido encerrado. Um a zero caso. Partido encerrado. Partido encerrado. Por favor, mandem ver se está boa a imagem. Caso um a zero de partida. Melhor de cinco. Parado. 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 Vamos para o outro lado. Deu uma defesa. Deu um silêncio. Mais sete pontos. Verso e veja para o chefe. Desculpe. Faz uma varitakanha. Obrigado. 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 Mais sete pontos de ardiano. Foi a quatorze. O lado doze. Deu uma defesa muito boa pro sinuca. Boa picada. Boa picada. Boa picada. Não tem uma concentração. Eu saquei o pulmão mais ali. Vou fechar mais pra mim. É concentração. É concentração. Aliás. O que ele não vai ficar. Apeio-lhe-lo. Aliás. Que caí. Rapaz. Boa-teio. Coa terá. Boa-teio. 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 Obrigado. Obrigado. Adriano, 15 pontos, vaso 12. Adriano, mais 4. Adriano, mais 4. É Adriano, Marcos. No momento, Adriano, 24 pontos, vaso 12. Mais 4 pontos de Adriano, 28 pontos. Mais 5 de Adriano. Partida encerrada, 1 a 1 na partida. Mais 5 de Adriano, 20 pontos. Mais 5 pontos. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Adriano mais um Foi a nove Caso dezessete E aí E aí E aí E aí E aí E aí Adriano, mais dois pontos. Foi a 11 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 pontos. Adriano conseguiu dar um sinônimo. Adriano, tem 6 pontos. Passou a 21 pontos. Passou a 21 pontos. Oito pontos. Passou a 21 pontos. Passou a 21 pontos. Passou a 22 pontos. Passou a 21 pontos. Passou a 21 pontos. Passou a 21 pontos. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?